Então vamos embora galera, vamos lá, vamos jogar aqui de Ildão na XP, você tá ligado que Ilda mano é daquele jeito né velho, Ilda é pressão e essa é a verdade velho, você que não é inscrito ainda se inscreve aqui no canal, vai ali embaixo e se inscreve e assim você recebe vídeo todos os dias e não esquece também de ativar o sininho de notificações, fica do lado do inscrever-se, vamos embora, quem o Dyroth não afeta, o moleque é atrevido, o que é isso aqui que tem um show fazendo proxy mano? Perigoso agora, porque podem tomar Invade, por que que não é Terizla ali no bagulho, cadê o Terizla? Eu acho que os cara tá invadindo o Redman Ó Flechou Vai invadir uma Ilda early game né, cabeça dos cara Vai nessa, vai dar certo Esperar aqui esse malucão vim aí Se ele for base eu puxo a wave Foi Nossa, tô bagaçando a torre ó Ganhei bastante ouro véi Sou top farm do jogo, jogando na XP, a ouro deu ruim lá mano Deu ruim na ouro, deu ruim na ouro Ah, o jungle faz fácil aquilo ali Tô fazendo slow push galera, pra ele perder farm Tá funcionando Entra aqui ó, recupera o HP E o D é embaçada mano Ainda mais por enquanto que ele não tem ult Será que eu mato mano? Acho que mato né Se ele der mole Não desonrarei o nome que você deu Nossa mano Bagacei a XP mano É só os cara ganharem o resto do mapa velho Aqui na XP eu dei uma bagaçada mano Pelo amor de Deus Fechamos as sete mares Tô afim de meter uma rotação lá mano Pra ganhar lá, tá ligado? Show, tá peidando na farofa hein Ele quer combar pra me jogar embaixo da torre, tá ligado? Gastou o Insec Tá de boa A gente vai pokeando ele né mano Ô Yuda, não bate não aí Deu ruim hein Que surra hein Eu vou mudar só a build mano Botar um Asas Tá dando muito ruim lá mano Ela gastou o Double Dash dela Vamos ver se dá Ah, aqui o Saber vai vir Ela pegou minha ult também Uma ult ruim Pra ela pelo menos não vira Nossa mano, mas cadê o jungle véi Jungle Poxoto, aí é osso hein mano Tá na XP por quê brother O maluco já ultou Jogou mal o Shoto hein mano Aí ó Era pra ele tá na TF Faz o Blue aí Vira lá Rilos Ajuda o cara Boa Vou lá na Oro mano Boa Pressionar a Oro aqui ó Vou esperar o Moscov aqui mano Comer a porrada nele Espero ele aparecer pra ele ver Ó o Saber ali ó O Saber sempre tá acompanhado mano Não adianta É o Bangas Terizla Roaming Toma Eu não posso tocar a torre né mano O Rilos passou reto Ai mano Foi ninguém pro bote A Hyper TV 2 lá é cara Terizla Gold Na verdade o Terizla é Roaming mano Não é O Gold é o Moscov Show levou tudo Não, levou uma torre só E a gente levou a torre do top Tá ligado Valeu a pena Tá bem farmado o Shoto Velho Level 12 Vou morrer Não vou conseguir sair Posso ir no elevador Não consigo sair mesmo assim Nossa senhora mano Mano Perguntar né Onde é que tá né Porque Tá perdido no mapa mano Perguntar onde é que o amigão tá né mano Jogou mal Ah agora ele vai sozinho Beleza Nice Aí sim Usou o Vingança Terizla jogou mal mano Dá pra eles matarem ali Terizla não tem vida mano Ele lutou Hum ADC Tem alguém aqui mano Opa Dá pra fazer mano O Lord O show me viu Tá errada aquela treta lá mano Tirar o Jump daqui O time não faz Lord né mano Que bizarro véi Vai lá na TF mano Azar Vou chegar lutando já direto Ah dormi Vamos galera Tancando a torre tem 3 dias aqui mano Faz o Lord lá Tanquei a torre meia hora Tá ligado Tá bom O Aulus fez o Lord Um 7-3 véi Tá dando bom Tô fechando Imortal agora Tem tanque na PT Tem um Heels Tem um Heels Quando ele que falou show sem nada Que o show tinha gastado Gastou a ult nele né Aí ele falou show sem nada Tipo show ultou Tá ligado Fechei Imortal agora Aí Vamos pra uma defesinha mágica E já era Não dá pra fazer muita coisa ali não mano Nossa mano Ele puxou Não Morri 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 Tentei chegar ultando direto pra espionar o cara Meu time parou de bater Isso aqui foi embora na real né Tava bem minhado Levamos o top eu acho Nossa quase mano Morreu Não Sai daí Farame Esse Farame joga bem mano Eu tentei chegar ultando direto no cara Tá ligado Só que daí sem stack Ajuda não dá dano né Tentei chegar ultando direto Pra stunar o cara Mas não funcionou Nossa dá pra virar fácil ali no Teresla Ó Tô tentando Tomei o tiro saber de novo Tá complicado mano Acho que eles matam ali Moscovia Nossa Tá sozinho Boa GG Quer ver GG Vai 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 Ai droga Quase Ia ser bonita a jogada Ih o dono e sua lapada de milhões Não mas quem dá lapada é o lapo né E o dono dá uma iudada Tem lord open né véi 20 segundos Não sei não hein mano Nossa Deu ruim Não consegui clicar Consegui matar um ainda Não consegui clicar Morreu Farame Deu muito ruim mano Muito ruim A Valentina podia pegar ult do Farames né Ela tá pegando da Ilda Tipo What the fuck Fechando a Atena véi Eu vou ter que fazer armaduras de lâmina O Moscovia tá dando muito dano véi Eles vão deixar os caras fazer véi O ADC tá esperando o Django passar Vai ADC Tomou um lord né mano Ah vou matar o Django Pro Django não garantir o lord E perde o lord igual Tá ligado Aí é burrice mano E se eles morrerem lá Acaba o jogo Tá bom Mataram o Moscovia Não acaba mais Eu vou dar um push no bot Pra levar até 3 véi Nossa Mataram 4 cara A Ilda não dá muito dano em torre né Mas vamos tentar O Aulus Acho que o Aulus vai dar GG lá Se o time em vez de bater no lord Tivesse ajudando o Xoto Era GG mano O Xoto jogou bem Ele jogou certo Acabou Costou na torre Acabou O Xoto jogou certinho Mais uma vitória Bravo Só eu fiquei prato injustamente Porque eu dei uma surra no show Só eu ali Injusto Vou dar like no Xoto Jogou bem E é o Xoto de verdade Deu bom rapaziada Deu bom E é o Xoto de verdade